Hello everyone, what's up? Welcome to Tessaurus Thursday! Vamos falar de set hoje? Eu sinto que eu devia ter falado de set antes Eu fiz um vídeo quando o Mr. My era diferente Quando eu era outra pessoa Quando o set era tudo outra coisa Eu prefiro como tá agora na real Mas tá, naquela época eu fiz um vídeo sobre get Foi o segundo vídeo de todos que nós fizemos E lá eu falei que get não era o verbo mais usado do idioma inglês Que era o segundo e que o primeiro era a palavra set Aí pessoas começaram a pedir sobre set Aí eu finalmente resolvi fazer o vídeo agora Só 10 anos depois, tá ligado? Tô tipo, tranquilo Se você tá assistindo ainda e você é uma das pessoas Que se perguntou o que que era set Quando eu fiz aquele vídeo Primeiramente, obrigado Uau, tá ligado? E segundo, aqui vai Finalmente, tá? Eu nunca fiz esse vídeo porque ele é tão simples Entende? Esse é o motivo É muito fácil explicar sobre set O IPCA não merece um vídeo Mas aparentemente merece Porque pessoas perguntaram sobre ele agora Eu queria saber o nome da pessoa que perguntou Pra colocar aqui Boa coisa pra fazer depois Mas aqui vai Set Set pode ser um verbo Um substantivo E um adjetivo Mas independente do que ele significar Essa palavra que ele for Vai caber embaixo do termo umbrella Do grande termo que engloba todos esses pequenos termos Seja ele substantivo, adjetivo ou verbo E a palavra que ele acaba significando especificamente De cuidado De organização De atenção a detalhe De joguinho bonitinho Tudo certinho Sabe? Essa ideia tá em todos os sets Imagine um mordomo Ou uma camareira E a palavra set faz sentido Não importa qual identidade gramática ele tomar Se ele for um verbo Eu vou set this book on the shelf Vai ser organizadamente colocar ele lá Entende? E é isso que a palavra set vai significar se for um verbo Colocar organizadamente A set of kitchen knives A set of kitchen knives Vai ser uma organização Um cuidado Uma... Sabe? Tipo um zelo Um grupinho Bonitinho Colocadinho De facas de cozinha Um jogo De facas de cozinha Um... Deixa eu ver... The... The watch is set for two o'clock Ele agora é um verbo no passado participio, né? O relógio está... Alguma coisa que ele sofre Ele vai estar pronto Agendado Mas eu vou até usar exemplos agora Que ainda tem a ver com o set Pra terem uma ideia do que um verbo no passado participio é O relógio está arrumado Consertado Então quando o set tomar esse espaço De verbo no passado participio Esse também vai ter a ver com zelo Organização Mordomo Camareira Então seria agendado Entende? O set está organizado For two o'clock Se o verbo adjetivo O substantivo set Que você vê For interpretado Embaixo Do termo geral De organização De zelo Pensa no Alfred do Batman Tá ligado? Vai funcionar Sempre Deixa eu colocar vários exemplos aqui Para que vocês Consigam fazer a conexão Só ouvindo eu falar Ao invés de Se perder caso Resolvam aplicar a regra Se ela se tornar óbvia Vocês não vão se perder Mas para tornar óbvia Tem que ter vários exemplos E aqui é uma boa Deixa eu ver Um A set of I would need A set of pliers Digamos Estou pensando em tirar Alguma coisa pequenininha De um lugar Um negócio de madeira Que entrou na minha pele A set of pliers Vai ser Um grupinho Organizadinho Que vem sei lá Num plástico sabe Com aqueles velcro Que você coloca eles tudo bonitinho Imagina uma caixa de ferramenta De um pai muito organizado Um desses De pinças A set of pliers É a gíria pra eu Estou feito Se eu ganhar uma loteria Minha vida está toda organizada Minha vida está toda certinha Bonitinho I'm set Está vendo? O sol vai se pôr O sol vai se colocar Organizar Bonitinho Entende? Eu estou falando muito Organizar Bonitinho Estou falando muito Bonitinho Não sei porquê Acho que é assim que um pai fala com um filho Sabe tipo Fica bonitinho Essa que eu estou irritando de falar agora Só que todas as palavras que forem set Sejam elas adjetivo Verbo Substantivo Só cai nessa Entende? E será que isso pode Ainda levar A confusão Sobre a palavra que você vê? Possivelmente Só que Fica muito mais fácil Quando as palavras candidatas Do que aquela coisa Que você nunca ouvia antes Podiam ser Fazem parte de um grupo menor Entende? Se elas estiverem set Em um grupo exato E é isso que A palavra set significa Nesse Não tem mais o que embellish Acabou? É só isso na real Tipo É só pegar exemplos Who set this table? Quem fez essa mesa? Quem botou os pratos? Mais uma vez Organização Entende? There's nothing to say It's too easy, man E é só isso, tá? Então se você for passar Pela palavra set Independente de seja ela Um adjetivo Tipo I need a set date For the wedding Pro casamento Uma data organizada Horas pois Mais uma vez O que nós pensávamos que era Seja um verbo Who will set the tournament? O tournament é campeonato Quem vai set o campeonato Quer dizer quem vai colocar Qual time vai contra qual Mais uma vez Organização Ou se for um substantivo I have a set of rules That I always follow Eu tenho um grupo De regras Que eu sempre sigo Pode ser grupo Pode ser um jogo Em verbo Pode ser colocar Ou organizar Ou marcar Em adjetivo Pode ser definido Pode ser Tô feito Tipo I'm set If I get this girl back Se eu conseguir essa coisa de volta Entende? Todos esses São significados Que no português vão ser diferente Mas não vai ser um problema Se você souber Que de alguma maneira Essa palavra que você tá vendo Vai ter a ver com organização Descobre a palavra Agora nesse contexto limitado Que você reconhece Graças ao fato Que set vai sempre ter a ver com isso Não tem mais o que dizer Man Six minutes Foi seis minutos de uma coisa Que eu não precisava ter falado Tá ligado? Just pounding The message home Que é o máximo que eu posso fazer Tipo Parece desdenho Falar pouco sobre uma coisa Que é tão requisitada Mas é verdade É simples Então é isso aí Falei sobre set It's over Se curtiram esse vídeo Deem like Cliquem no sininho Compartilhem Se inscrevam no canal Para saber sobre próximas coisas Que faremos Nós damos live Segundas e quartas 8 horas da noite Se quiserem comparecer É no canal do YouTube Esse canal aqui Se quiserem dar uma olhada Em tudo que nós vimos nas lives Sem comparecer nas lives Tem as planilhas de Google Que usamos durante as lives Você pode entrar lá E ler tudo Tá tudo certinho lá Temos também O missamaiar.com.br É o grupo O set De regra de gramática Que eu inventei Que Tão uma ordem legal Cada vez que você Aprende sobre uma Você deu conhecimento Se for necessário Vai perder sobre a outra Estão nessa ordem Capítulo 1 e 2 São grátis É bem legalzinho Dá uma olhada Se ajudar você Compre E vai melhorar o seu inglês Porque gramática é importantíssimo É a única coisa que eu tô Mexendo agora Então Happy life man Só isso? Tem grupo do WhatsApp Aqui também E nosso Instagram Eu faço vídeos específicos Para o Instagram No qual eu também chamo Pessoas para as lives Que estão rolando Então entrem lá Para ter acesso a coisas Que nós não fazemos aqui E só I'm Mr. Maia Amanhã É Freestyle Friday Eu vou falar em inglês de novo Espero que quem viu gostou Eu tô percebendo que os números De pessoas que estão Vendo esse vídeo é sempre o mesmo Será que são literalmente as mesmas pessoas? I'm really happy If that's the case man Eu tô fazendo agora O tipo de coisa que eu queria Que o canal do Mr. Maia oferecesse Sabe? Parar de falar sobre As coisas que agora são fáceis Pra só falar sobre O que eu penso I'm free Hi Mr. Maia Behind the camera There's nothing It's a cell phone And I'll see you tomorrow